Espera só um pouquinho aqui, a gente nem começou, mas peraí, não vamos montar, a gente vai atender. Não, então tudo bem, ele vai responder as perguntas, mas eu vim aqui pra quê? Gente, eu não avalio o debate, então, sim. Pelo jeito que eu tenho pra não responder, né? Peraí, não foi certo, gente, o microfone do outro. Tudo bem? Vamos começar? Candidato, para as câmeras, por favor. Ok. Candidato, qual é a sua avaliação do debate de hoje? E, no final, o senhor questionou a mediadora, se eu me deixava continuar, se Marçal continuaria provocando o item, que o senhor comentasse isso também. A senhora Maria, que a gestão do tempo foi ruim? Não, não, eu acho que o modelo é interessante, é bom a gente ter várias formas de poder fazer o debate, a gente teve debate com o sorteio entre candidatos, tive um debate que eram bautas pra gente poder discutir, teve debate que foi ir desse, um outro com controle de banco de tempo. Eu achei muito bom. A única coisa só que eu não imaginava, porque a gente sempre está de boa fé, é que alguém fosse fazer o controle do tempo pra, ao final, não discutir a cidade, mas pra ficar atacando. Você jamais imaginaria isso, ó, tem alguém que vai ficar fazendo o controle do tempo, não vai responder nada, não vai discutir uma proposta, não vai responder as questões, para, ao final, usar desse tipo de golpe e praticar o que ele praticou. Mas, no geral, acho que foi ótimo. Eu só perguntei, eu só perguntei pra Fabílio, Fabílio, mas mesmo usando esse método, né, de uma forma ruim, né, também, porque eu tinha pedido também que você não poderia ficar com tudo o seu tempo ali, senão você não responde nada e chega no final e fica lá. 20 minutos falando um ao outro, então era só uma sugestão, uma avaliação pra gente poder melhorar o debate, mas, no geral, foi muito bom. O professor, na Bahia, o senhor deixou muitas perguntas sem resposta, como o presidente do hospital, que faz aborto legal na cidade. O senhor também parece um pouco nervoso no final do debate, né, que foi muito bom. E como perguntas cada vez, pra não inventar o que se não for? É, primeiro que eu dou... Sobre as perguntas sem respostas, o senhor não acha que deixou muitas perguntas sem respostas, como essa do hospital? Não, não, eu respondi. No hospital Cachoeirinha, a gente teve uma readequação da equipe técnica, dos médicos, inclusive dos médicos de carreira, pra poder fazer ali a cirurgia de endometriose. Nós tínhamos 1.200 mulheres aguardando na fila pra fazer essa cirurgia. Com a readequação, nós já fizemos mais de 1.000 cirurgias de endometriose. Então, o que ficou sem responder? Qualquer hospital que faz, tá bom, muito legal. Tem 4 hospitais que fazem o... Mas o senhor não citou, quais são? Eu passo pra vocês, os 4 hospitais que entreguem. E sobre o final do debate, o senhor parece um pouco nervoso... Mas é importante dizer que tem 4, só não sei, me lembra no quais são. O senhor pode me falar um pouquinho mais sobre o final do debate, o senhor parece ser um pouco nervoso com a costura do Marçal. Não, nervoso não. Eu só coloquei ali, pras pessoas, a minha indignação. Porque ele veio pra esse processo eleitoral como estratégia de desestabilizar as pessoas. Eu fui deixando muito claro, eu não vou cair no seu voto. Ele queria de todo jeito que eu rejuvasse, que eu fizesse alguma agressão. Então, o nível que ele faz de provocação nas pessoas é num nível muito alto. Então, ele foi de uma forma... Depois ele foi no povo, depois ele foi no Datena. Então, é a estratégia dele que ele faz numa situação de perversidade incrível. Então, ele é um cara que é um cara que é condenado. Ele tá acostumado com esse tipo de... É o ambiente dele, né? Esse ambiente da malandragem. Então, é o que ele fez lá em Camizumbo, na África. Foi pra lá, em 2019. Ele falou um monte de vídeo, falou que quer resolver aquilo. Recolheu o dinheiro, não aplicou o dinheiro, hoje tem 26 casas. Então, a cabeça dele é dessa lógica de enganada, malandragem. Então, eu só fiquei falando, eu não vou cair na sua provocação. Eu não vou cair. Ele falou que ia ter as ondas. Parece que ia ser a 14ª onda, sei lá. Nas loucuras dele. Então, ele vai fazendo isso. Vai desestabilizando as pessoas. Você imagina o que a gente tem quase 70 anos, perdeu a cabeça. A respeito do Pablo Massal, ele tem tido vários embates com o senhor, mas ele tem um percentual considerável nas pesquisas de mágica de consenso. Se ele não estiver no segundo turno, o senhor vai buscar o apoio dele no segundo turno? Não, dele não. Quero apoio das pessoas que não votaram em mim no primeiro turno, seja que votaram nele ou em outro. É bom você falar isso. Quer dizer, o nível de rejeição é altíssimo. As pessoas estão percebendo. É uma agressividade, é um jogo, é uma manobra. Não conhece a cidade, não tem proposta para a cidade. Tem um histórico de vida muito complicado com relação ao seu caráter. E fica colocando essas questões. E a gente, inclusive a imprensa, de uma forma, infelizmente, acaba sendo levado para isso, de uma forma inocente, nos golpes dele. Ele vai atraindo, ele vai atraindo, ele vai querendo criar essas coisas. Qualquer uma outra pessoa ali que não tivesse um pouco de estabilidade emocional, teria partido para cima dele. Queria estar ao nível de agressividade que ele acha. O senhor não acha que o senhor foi alvo hoje, mas que a reta final vocês disputam um pouco mesmo em decorado? Como eu estou em primeiro na pesquisa, então eu acho que é a estratégia dele. Pelo que eu estou entendendo, ele foi fazendo os alvos dele. Foi na tábua com a questão do pai, aí depois foi no bolso, a questão da cocaína, depois foi no da pena com a questão de falar que ele era até um soprador. Então é a estratégia dele. Então ele não veio para fazer corte. Ele vai pegar aquilo e vai fazendo corte. Ele vai fazendo cortes, 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 cortes. Mas infelizmente é um personagem que está aí, que a gente está lidando e que, se Deus quiser, que já seja outubro, a gente... Obrigado, obrigado. Acabou a ideia. O senhor tem um vídeo aqui antes do debate, e o que falou no vídeo que saiu, e o Duda ligou para o que vai no vídeo procurar isso. Mas a campanha pode fazer algo? Ou seja, a candidatura do senhor pode protocular algo contra a campanha de uma ação em relação ao Francisco, no Brasil, no Brasil? Olha, eu não cheguei a ler a matéria toda. Eu tomei conhecimento da matéria, estava indo lá para o estudo. Então, peguei ali o começo e uma parte e um vídeo. Bem grave, porque a gente percebe que mais um golpe. Onde ele pegou, foi lá para o camarim, e o advogado dele pega e abre a camisa do cara e fala para ele chegar lá, mas não foi agredido. Então, a gente descobre mais uma fraude, mais uma situação dele. Eu acho que tudo aquilo que a gente puder buscar para trazer a justiça, ele faz os cortes dele para a internet, e quem está com o corte é o Duda Lima pela agressão. E a gente descobre agora, por uma câmera que ele não tinha conhecimento, de mais um golpe para enganar vocês, enganar a sociedade, dizendo que o rapaz que agrediu teria sido vítima. É mais um episódio, que o que a gente...